Um empréstimo de R$ 12.000,00 será pago sem entrada pelo sistema de amortizações constantes, pelo sistema SAC, em três prestações mensais. A taxa de juros no regime de juros compostos é de 2% ao mês. O valor da última prestação. Então, vamos lá. Qual é o assunto da questão? Sistema de amortizações constantes. Tabela SAC. Beleza. O que ele está pedindo aí nessa parada? Ele está querendo o valor da última prestação. Legal. Para resolver esse tipo de probleminha, nós criamos uma recentinha de bolo. É um método MPP. Então, eu vou pedir para você anotar e deixar tudo aí pertinho de você. Está aqui o bizu, está aqui a receitinha de bolo. A gente vai seguir exatamente isso daqui. A gente vai seguir esse fluxo aqui. Primeira coisa, a gente vai encontrar a amortização. As amortizações não são constantes? Sistema SAC. Sistema de amortização constante. Então, as amortizações, elas são constantes. Como é que a gente encontra a amortização? Muito fácil. A amortização é o saldo devedor dividido pelo número de prestações. Amortização é o saldo devedor dividido pelo número de prestações. Juros de cada período. Como é que a gente calcula os juros de cada período? Os juros é a taxa. Os juros é igual à taxa vezes o saldo devedor anterior. Então, quando a gente montar a tabela, já vai estar tudo ali organizadinho. Aí você vai entender legal esse fluxo aí que eu criei. Agora você só anota. Prestação. Calculou os juros? Uma coisa vai levando à outra. Prestação. Quem é a prestação? Prestação é os juros mais a amortização. Saldo devedor atual. Saldo devedor atual. É o saldo devedor anterior menos a amortização. E, vamos lá, IPC. Importante pra caramba. Prestações e juros formam uma PA. O que é uma PA? É uma sequência numérica. PA é toda sequência numérica. Que aumenta ou diminui segundo uma constante. Então, fica muito fácil. A gente vai fazer ali as duas primeiras linhas na tabela. E, a partir dali, a gente vai seguir a PA. Por quê? PA, se é uma PA, tem que ser constante. O que variou da primeira pra segunda prestação vai ser a mesma coisa da segunda pra terceira, da terceira pra quarta. Porque é uma PA. E, se é uma PA, tem que ser constante. Essa variação tem que ser constante. Então, vamos lá. Já anotou aí a receitinha de bolo. Agora, vamos montar a nossa tabela. A tabela tem sempre esse formato. Está aqui. O N representa o número de prestações. O P seria a prestação. O J é de juros. O A é de amortização. E o SD é de saldo devedor. Então, a tabela tem sempre esse formato aqui. Aí, eu vou colocar aqui agora o número de prestações. Foram três prestações. Não é isso? Uma. Duas. Três. Está aqui a nossa tabelinha. Aí, vamos lá. Agora sim, vai começar a brincadeira. Como ele não pagou nada no ato da compra, aqui só tem o saldo devedor mesmo. Qual é o valor do saldo devedor? Qual é o valor do empréstimo? Doze mil. Legal. Agora, vamos lá. Primeira coisa que eu coloquei aí para você. Qual é o primeiro cálculo que a gente tem que fazer? É encontrar a amortização. A amortização é igual ao saldo devedor, que nesse caso é doze mil, dividido pelo número de prestações. No caso aqui foram três. Então, vai ser doze mil dividido por três. Quanto é que dá doze mil dividido por três? Aí dá quatro mil. Então, eu já sei que ele amortizou em cada período quatro mil reais. Beleza? Agora, vamos lá. A gente vai montar essa tabela toda para você ver como a tabela SAC é interessante. Encontrou a amortização? Agora eu vou para os juros. Juros do primeiro período. Olha aí nas suas anotações. Como é que eu encontro os juros? Os juros é a taxa vezes o saldo devedor anterior. Então, no caso aqui, vai ser dois por cento. Olha aqui a taxa. Vai ser dois por cento. De quanto? Ó, juros pagos na primeira prestação. Vai ser dois por cento de quanto? De doze mil. Quanto é que dá dois por cento de doze mil? Aí entra a parte aí da porcentagem. Se eu tenho um por cento, eu tenho dois. Como é que eu acho dois por cento? É só eu voltar duas casas. É só eu voltar duas casas. Então, um por cento é cento e vinte reais. Só que eu não quero um, eu quero dois. Então, dois por cento vai ser duzentos e quarenta. Legal. Então, eu já sei que os juros pagos na primeira prestação foi de duzentos e quarenta reais. Pergunto, qual é o valor da primeira prestação? Lembrando, prestação é igual aos juros mais a amortização. Coloca aí pra mim no bate-papo. Ó, prestação, receitinha de bolo. É os juros mais a amortização. Então, vamos lá. Quanto é que vale? Qual é o valor da primeira prestação? Ô, Marcão, vai ser duzentos e quarenta mais quatro mil. Quanto é que dá duzentos e quarenta mais quatro mil? Vai dar quatro mil. Vai dar quatro mil. Duzentos e quarenta. Legal. Agora, vamos lá. Começando tudo de novo. Só que pra começar a brincadeira, eu tenho que atualizar o saldo. Saldo devedor atual é saldo devedor anterior menos a amortização. Então, é só diminuir. Já tá tudo aqui no esqueminha. Doze mil menos quatro mil vai dar oito mil. Então, esse é o saldo devedor. Beleza. Agora, começa tudo de novo. Juros pagos na segunda prestação. Vai ser dois por cento de quanto? De oito mil. Porque agora o saldo devedor anterior é oito mil. Aí, vamos lá. Se eu tenho um por cento, eu tenho dois. Quem tem um, tem tudo. Então, como é que eu encontro um por cento? Basta voltar duas casas. Então, um por cento é igual a oitenta. Um por cento vale oitenta. Oitenta vezes dois, cento e sessenta. Então, os juros foi de cento e sessenta. Quatro mil mais cento e sessenta. Vai dar quatro mil cento e sessenta. Isso daí é o valor da segunda prestação. Então, prestação é igual a juros mais a amortização. Receitinha de bolo. Só que agora, eu posso parar de fazer essas continhas. Por quê? Ele não quer saber o valor da última prestação? Só que eu falei para você o seguinte. Prestações e juros formam uma PA. O que é uma PA? PA é uma sequência numérica que aumenta ou diminui-se segundo uma constante. Então, qual é o valor que diminuiu aqui? Da primeira para a segunda prestação. Ó. Quatro mil duzentos e quarenta passou para quatro mil cento e sessenta. Diminuiu quanto ali? Pô, Marcão, diminuiu. Oitenta reais. Então, isso aí vai ser constante. O que diminuiu da primeira para a segunda vai ser a mesma coisa que vai diminuir da segunda para a terceira. Porque é uma PA, é constante. E assim sucessivamente. Então, para encontrar a próxima prestação, é só eu diminuir. Quatro mil cento e sessenta menos oitenta. Isso aí vai dar quatro mil e oitenta. Então, qual foi o valor que ele pagou na última prestação? Quatro mil e oitenta. Olhando ali, qual é o nosso gabarito? Letra B de bola Qual é o topo? Aode?